E vou fazer uma lenhagem pro meu pai, queria cantar pro meu pai, por toda a vida. Manda, gente. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar pensado, lindo de sempre, um grito ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre comigo, já correram tanto, na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia, de histórias e essas rugas marcadas, Pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas, ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais, do que eu digo, me calando fundo, na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Essa é pro meu pai, por todo o amor, que o Senhor me incentivou. Obrigado, cara. Obrigado, você já me esqueceu. Seu passar, vive presente nas experiências, contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo ensina. Beijo em suas mãos, e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que sinto. Olhando seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos, Olhando seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos, E digo, meu querido, meu querido, velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos, E digo, meu querido, velho, meu amigo. Olhando seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos, E digo, meu querido, velho, meu querido, velho, meu amigo. Até a próxima. Obrigado.